E aí, Felipe, beleza? Bom, vamos lá. Os acordes são Ré, né, que você já conhece, tá? Aquele Si com sétima que você já conhece também. O Mi menor e o Lá com sétima. Depois disso, a gente vai pro Ré de novo. Aí a gente vai fazer o Si com sétima, outro Si com sétima, tá? Que é esse daqui. Não sei se dá pra ver direito aí, ó. Tá? Esse Si com sétima. Depois daqui, a gente vai arrastar um pra frente. Depois que chegou um pra frente, esse dedo aqui vem pra cá. Mais um pra frente. Tá? Então esse aqui é o Mi menor. E depois a gente vai pro Lá com sétima. Lá com sétima é um pouquinho mais chato de fazer. É esse dedo aqui, ó. Na quinta casa, na quarta corda. Esse aqui, ó. Na quinta casa, na segunda corda. Esse na sexta casa, terceira corda. E esse aqui, na sétima casa, primeira cordinha. Tá? Esse é o Lá com sétima. Então, o exercício vai ser assim, ó. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. 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 E aí, volta tudo de novo. Beleza? Aí, o outro exercício é a mesma coisa, só que sem esse tempo no meio. Então, ao invés de ser assim, ó. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. A gente vai comer esse tempo no meio. Então, vai ficar... Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. 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 Beleza? E o outro exercício é, de fato, fazer a batida. Só que aí eu quero calma de você, tá? Então, você vai fazer devagarzinho. Um, dois, papá. Um, dois, três, papá. 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 E aí, volta tudo de novo. Beleza? Não esqueça de respirar, de dar o tempo certinho e não faça muito rápido, tá? Faça num tempo bem calminho. Beleza? É nóis, Felipe. Falou.